O acidente ocorreu por volta da uma da tarde desta terça-feira na BR-146, quilômetro 510. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista deste palio, que seguia de Poços para a Bandeira do Sul, perdeu o controle da direção, derrapou na pista, bateu nesta Brasília que via sentido contrário e caiu em um barranco de mais de 10 metros de altura. No palio havia três ocupantes e na Brasília dois. No momento do acidente chovia muito. O resgate foi complicado. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram chamadas e fizeram os primeiros atendimentos, com a ajuda também de involuntários que passavam pelo local. Foi preciso chamar um guincho para retirar o carro da ribanceira. Quatro pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. Todos os feridos foram encaminhados para o Hospital da Santa Casa de Poços.